O blogger vocês conhecem, Wilson Música Nós aqui no bairro tá dois a dois A boa negra e o lua, mas só nós dois Isso aqui é tarraxinha, a dança que fica tipo tamo assim Nem vai dançar com a prima, se não terás problema na tua família Isso aqui é tarraxinha, a dança que fica tipo tu Tem que soltar, me chamar de brotu E seguida me deixa maluco De noção solta, gasta mokumbu Essa dança tira maturidade Essa dança tira maturidade Essa dança tira maturidade Essa dança tira maturidade Da dança de pano 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 E para Mas eu tipo não tenho suzer essa filha de alguém Tamo a dança tipo tamo a procurar de neném Isso aqui é tão rachinha dança que vinha de botar mais Nem vai dançar com a prima se não terem problema Nada vai me olhar Só conta mais dois de tipo puto Tamo a soltar me chama de brotu Isso aqui também deixa maluco De noção soltar gastar meu kumbu Essa dangadeira maturidade Morra dewehirement Essa dangadeira maturidade Morra dewehirement Talaça e deano Dalaça e deano Talaça e deano Dá-a, dá-laça e deano Dalaça e deano Dalaça e deano Panou Tá rebolar de panou 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 Tá rebolar de panou Panou Panou, yeah Ta dança até panou Ta dança até panou Eu sou uma professora que você quer dizer Willstone Music, amor Fui, amor Fui, amor